E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natale. Uma coisa interessante está acontecendo na França. É a possibilidade concreta de submeter o Estado a uma dieta de emagrecimento. As instituições públicas que são competentes fizeram história na França desde o começo do século XIX. Com o passar do tempo e até coisa de 50 anos, o Estado fornecia aos cidadãos serviços de excelente qualidade. E ninguém se queixava dos impostos, que por lá representam 44% do PIB. Aqui no Brasil a carga tributária é de 36%. E é também na França um Estado honesto. Nunca surgiu por lá um escândalo como o da nossa Petrobras. Acontece que aquele país se endividou hoje e arrecada bem menos do que gasta. Surgiu nas comparações internacionais e a França não está muito bem na foto. Continua bem no sistema público de saúde, mas perde na educação e nas tecnologias. Mesmo assim, até agora, a direita e a esquerda defendiam o Estado francês com o peso que ele tem. Algo importante aconteceu anteontem. No primeiro turno das primárias do Partido Republicano, que é de direita, quem chegou em primeiro lugar foi o ex-primeiro ministro francês, François Fillon. Pois bem, ele promete coisas que ninguém ousaria antes prometer. Como, por exemplo, para cortar os gastos, suprimir 500 mil empregos no setor público. As eleições para a presidência da República serão no finzinho de abril. Na esquerda, os socialistas nunca estiveram eleitoralmente tão fracos. Se o presidente fosse ao lado de se candidatar, ele não chegaria ao segundo turno. Mas quem está crescendo é um dos dissidentes do Partido Socialista, chamado Emmanuel Macron. Ele também propõe cortar o tamanho do Estado. E vejam o paradoxo. Quem hoje defende o Estado com unhas e dentes é Marine Le Pen, a candidata da extrema direita. O eleitorado dela quer retirar a França da União Europeia e fechar as fronteiras aos imigrantes. E para isso é preciso pegar de volta as atribuições do Estado Nacional de modelo mais antigo. Ou seja, um Estado paquidémico e bem grande. É assim que o mundo gira. Boa noite.